É nóis que voa nas favelas, não posso negar Que quando nóis passar de nave só ouve os piscis Bata a segunda, chama o grau, os bico fica louco Na reta cê conhece a máquina, na curva o piloto Mais uma noite na quebrada, tá ligado e nada muda Depois das meia-noite o bailão vai estralar Já que tô na da rifle pra conduzir os foguetes E por baixo, a polo tá lá lá Eu sou aqui da sul e o bailão é lá na leste Nasci na casa dela e tochei pra lá sem cap O medo impede um pouco, mas minha mina é mesma fita Eu toco foguetão e ela vê se vem polícia É nóis que voa, é nóis que voa Nos bailes de favela joga o copão pro ar É nóis que voa, é nóis que voa A de trás tá no chão e a da frente tá no ar A de trás tá no chão e a da frente tá no ar A de trás tá no chão e a da frente tá no ar DJ Russo Não 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 Mais uma noite na quebrada, tá ligado e nada muda Depois das meia-noite o bailão vai estralar Já que tô na da rifle pra conduzir os foguetes E por baixo, a polo tá lá lá Eu sou aqui da sul e o bailão é lá na leste Nasci na casa dela e tochei pra lá sem cap O medo impede um pouco, mas minha mina é mesma fita Eu toco foguetão e ela vê se vem polícia É nóis que voa, é nóis que voa Nos bailes de favela joga o copão pro ar É nóis que voa, é nóis que voa A de trás tá no chão e a da frente tá no ar É nóis que voa, é nóis que voa Nos bailes de favela joga o copão pro ar É nóis que voa, é nóis que voa A de trás tá no chão e a da frente tá no ar A de trás tá no chão e a da frente tá no ar DJ Russo Não 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 Não